Mas agora nós vamos falar de esporte, mais precisamente do rugby, modalidade pouco conhecida, mas que vem ganhando adeptos em Rio Preto. E sobre isso a gente vai conversar agora com o Daniel Alves Martins e o Daniel John Swedberg, que é um atleta e o treinador do Rio Preto Rugby, que atualmente disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista da modalidade do rugby. E eu agradeço aos dois pela presença e começo perguntando aos dois, Daniels, ver quem quer começar. O que é o rugby, como ele funciona, como chegou em Rio Preto, enfim, dá uma geral desse esporte para a gente, Daniels. Eu conheci o esporte em 2005, mais ou menos, comecei a jogar com 17 para 18 anos. O rugby já estava em Rio Preto, já tinha a sementinha do rugby aqui plantada. Porém, a gente disputava o Noroeste Paulista. A gente disputava o Campeonato da Lopar, a modalidade Sevens, que é uma modalidade olímpica. São menos jogadores em campo, um jogo um pouco mais curto e um pouco mais corrido. Com o tempo a gente conseguiu aumentar a demanda de atleta, a demanda de treinos. Conseguimos subir para a categoria de 15, que é o Rugby Union, que é o que a gente está disputando agora do Campeonato Paulista. É um esporte profissional mesmo, né? Sim, o Sevens também é profissional, ele também, tanto é que subiu agora como modalidade olímpica de novo. E ele está em ascensão também, porém, é uma categoria um pouco diferente do que a gente disputa, um pouco diferente do que a gente quer e busca até como referência para fora do Brasil. E estamos desenvolvendo, é um esporte muito interativo, né? Ele agrega todo tipo de pessoa. Eu preciso de pessoas altas, baixas, leves, pesadas. Então é um esporte, pelo menos para mim, acredito que mudou muito a minha vida. Eu pego aí do meu desenvolvimento, minha maturidade, toda a carga que eu consegui trazer com o Rugby, eu acho que é algo muito importante. É um esporte muito bonito nessa questão. Esse time de vocês, desculpa, Daniel, é o time de vocês, o Rio Preto Rugby, quantas pessoas participam, onde vocês treinam, como que é disputar esse Campeonato Paulista? Vocês viajam, vocês têm patrocínio, como que funciona a manutenção do time? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todo o pessoal que está nos acompanhando. O Rio Preto Rugby, oficialmente, existe aí há um pouco mais de seis anos. Nos organizamos como uma pessoa jurídica, uma associação esportiva. E nós temos toda uma estrutura de diretoria, também de comissão técnica. E graças a Deus a gente tem visto um crescimento na nossa organização. Os atletas, eles pagam uma mensalidade, que ajuda bastante. E graças a Deus nós temos conseguido bons patrocínios para nos auxiliar, incluindo a Secretaria de Esportes aqui de Rio Preto. Agradecemos aí ao secretário pela disponibilidade de olhar para a gente, o Fábio Marcondes, e queremos agradecer a ele. Então nós temos conseguido auxílio atleta com ele, um campo para a gente melhor treinar. E nós treinamos no campo do Estoril. O Estoril, atrás da UPA ali. Isso, ali pertinho da UPA, do Tangará ali, né? Então, agradecemos a ele também. Viajamos, sim. E ele disponibilizou um ônibus para a gente. Fomos até São José dos Campos. Foi o primeiro jogo nosso desse campeonato. Então queremos agradecer a ele. E também queremos agradecer aos outros patrocinadores, a Togne, a Eco, Web Design, a Levare, a ISO, que é da Poti, JP Tintas, e também, já mencionei a Decathlon, né? Faltou a Decathlon, que também nos ajuda com material esportivo. Então, isso aí facilita muito a gente poder jogar e, quem sabe, a gente chegar um dia como o time de São José, que tem um auxílio ainda maior como receptor de imposto de renda, né? Eles recebem um auxílio maior assim. E aí eles têm atletas pagos, comissão técnica paga e tudo isso. Uma estrutura mais... Uma estrutura mais ampla que a gente e é o nosso objetivo. Legal. Então, como você disse, nós estamos disputando o Campeonato Paulista. Por causa da pandemia, teve muitos times que sofreram baixas, grandes. Nós sofremos também. Ficou inoperante durante o Campeonato Paulista. Ficou inoperante durante dois anos, praticamente. E aí, então, a Federação Paulista resolveu fazer uma mistura. E aí ele pegou os times da Série A e Série B antigo, colocaram em quatro chaves, e os times da C e da D em quatro chaves. Aí, a partir dessa primeira fase, que são três jogos, né? Nós estamos numa chave de quatro times. Nós vamos, então, tentar ficar no Campeonato Paulista, que seria equivalente à Série A antiga. Nós estamos atualmente em segundo lugar. Os primeiros dois ficam, né? Então, nós temos um jogo agora dia 11, né? De junho, em São Carlos. E aí, com esse jogo, se nós ganharmos, então nós vamos permanecer na elite do rugby aqui no estado de São Paulo. Muito bom. Antes de eu te dar sequência, eu vou pedir para o Israel, a gente tem umas fotos aí do time de vocês. Está ali até o Daniel aparecendo ali. Se vocês quiserem ir explicando o que é. Muita gente confunde o rugby com o futebol americano, acha que é a mesma coisa. É isso mesmo? Qual que é a diferença aí entre essas duas modalidades? Eu acredito que a gente não vai saber. O Dani, talvez, pode saber um pouco mais do futebol americano do que eu. Ou não tem nada a ver? Absolutamente nada. Não tem nada a ver. O que a gente tem em comum é o contato físico e jogar o atleta para o chão e a bola oval. Mas a bola também é diferente. É uma outra bola. Outro tipo de oval. O material de jogo é basicamente uma roupa de futebol, chuteira. Esse aqui é o nosso uniforme. Não tem capacete. Não, não tem nenhum tipo de proteção. A gente usa só o protetor bucal. Tem alguns pré-requisitos. O rugby acaba sendo, eu não diria menos agressivo, mas é uma agressividade controlada. Você não pode fazer nenhum jogo sujo. Você não pode falar palavrão. Você não pode insultar o adversário. Você não pode ofender o adversário de maneira nenhuma. O único que fala com o juiz é o nosso capitão e a gente se define a ele como senhor. E isso é muito cobrado no rugby. Tem alguns pilares do rugby, né? Que é disciplina, integridade, solidariedade. Inclusive, é uma base muito forte no rugby, né? Essa questão de integração com a sociedade em volta. Então, a gente quer colaborar. A gente quer ajudar um rugby, né? Você se torna um rugby praticando esporte. Você quer um ideal melhor para o futuro. Não só para você, para o seu time, para a sua família, para o seu convívio, para a sua sociedade. Isso é bem legal. O futebol americano, ele tem alguns tempos diferentes. Eles usam mais armaduras. Eles têm um time de ataque, um time de defesa. Ele é mais agressivo, o futebol americano? Você não tem tanta penalidade. Por você usar uma armadura, algumas coisas assim, eles liberam um pouco mais de contato. Acho que o Dani vai poder falar melhor do futebol americano que eu. É, uma diferença grande que a gente vê, há menos concussões no rugby do que no futebol americano. Ainda, pelo fato que eles usam o capacete, eles acham que pode tudo com a cabeça. Então, eles acabam sofrendo mais do que a gente. Porque a gente não tem a proteção, a gente se protege e tenta evitar o contato com a cabeça, que pode trazer lesões graves aos jogadores. Mas outras grandes diferenças é que, no futebol americano, eles têm um jogador que chama o quarterback, que ele lança a bola com a mão para frente, para um jogador, ou eles vão correndo. No caso do rugby, a gente não pode lançar a bola para frente. Ou é para o lado ou para trás. A gente pode chutar a bola para frente, mas aí a gente tem um pouquinho menos de controle. Então, é uma estratégia que a gente tenta incluir e treinar, mas não é tão comum quanto a bola lançada do futebol americano. E é bom salientar também que o futebol americano surgiu a partir do rugby. O rugby veio primeiro lá na Inglaterra. É inglês o rugby. É inglês o rugby. Então, ele é o precursor e hoje, depois do futebol brasileiro, é o esporte coletivo mais praticado no mundo. Então, é um esporte, talvez, não tão difundido aqui no Brasil, em Rio Preto, mas é um esporte que está crescendo mundialmente, falando muito. Eu perguntei da violência, porque eu até estava vendo uns vídeos aí no YouTube, que comparando o futebol, o soccer normal com o rugby. E mostra assim, às vezes vem um carrinho, nem pega no cara, ele já sai rolando, gritando, como se fosse o fim do mundo. E aí compara com o rugby, né? Os caras tomando pancada, segurando ali, mas não cai, né? É, no rugby, a gente... Não tem firula. Não, não tem firula e a gente entende que o nosso time depende de nós. Nós somos uma família. Então, se eu saio contundido, ou dou de Miguel, eu estou prejudicando o meu time. Então, nós já tivemos casos, né? De jogador cortar, né? E aí a gente fazia uma bandagem ali rapidinho e... Segue no jogo. E segue no jogo, né? A não ser que não dá mesmo, né? Eu lembro um jogo que a gente fez em Pindamonhangaba, que eu acabei fraturando o meu tornozelo esquerdo, né? Eu tentei voltar, mas aí não teve jeito mesmo, né? E outro teve que entrar no meu lugar. Mas fora coisas bem drásticas assim, a gente segue o jogo. Bacana. No rugby, a ambulância, o atendimento pode ser realizado dentro do campo. Desde que você não esteja sangrando. É proibido o jogador jogar sangrando. Então, você vai ter que fazer algum tipo de estancamento, ou fechar esse curativo, até suturar ali pra cortar o sangramento. E o jogador pode voltar, o atendimento acabou de ser feito ali no campo, ele pode retornar. Já pode voltar. Tem substituição? Como que é? Sim, tem substituição. Tem algumas posições que a gente chama de especialistas, que eu jogo, o Dani joga. São os caras um pouco mais pesados, mas o que a gente chama de Fords, de primeira linha, que são os pilares. Pelo treinamento de postura, coluna. Então, exige alguns atletas um pouco mais específicos. Nesse caso, a substituição pode ser feita apenas por especialistas, e caso um deles se machuca, ou porventura, no meio do jogo, um especialista que saiu pode retornar ao jogo. Isso acho que é uma das únicas exceções que tem. E no rugby, é engraçado, porque acontece muito você ver no campeonato pra fora, e tal, profissional de alto nível, uma falta, um erro, ou até mesmo o cara faz um penal, que a gente chama. O próprio jogador, ele entrega. Ele chega no juiz e fala, não, eu fiz isso, foi errado. Eu tive a atitude errada, infelizmente errei, então vou voltar ao jogo e retomar. O árbitro, ele tem uma autonomia no campo gigantesca. O microfone fica aberto com a torcida, então você ouve o que está acontecendo no campo. Tem um fair play ali, bastante certo. Sim, sim. O VAR, inclusive, o VAR vem do rugby. Entendeu? Toda essa disciplina, essa postura de ética, a gente cobra muito isso. A disciplina, respeito. Querendo ou não, a gente precisa de cada um que está ali dentro, ou lá fora, pra realizar esse show, esse espetáculo, que é o rugby. Legal. Eu até esqueci de falar, o eu de nosso cinegrafista aqui, integra a equipe de vocês, né? Um dos nossos especialistas também. Inclusive, quando jogava, agora acho que está na diretoria só, né? Eu não sei como é que está, mas chegava sempre meio contundido, cotovelo, o ombro. Olho. E o bom é que já está ali do lado da UPA, né? Se der algum problema, já vai a pele pro... Estou recebendo uma pergunta aqui. Mesmo quem nunca ouviu falar sobre esporte, nunca praticou nenhum esporte, pode jogar o rugby? Como você disse, acho que é pra gordo, pra magro, alto, baixo? Precisa de tudo. De novo, pra velho, né? Eu, inclusive, comecei a jogar rugby por causa do meu filho. Ele fazia parte da equipe juvenil. E eu levava ele nos treinos e ficava lá assistindo, né? Tentando aprender, entender o esporte. E no evento que a gente fez na Decathlon, pra divulgar o esporte, na época o João Henrique, que era o técnico, ele falou, ó, você está sempre aí com a gente, por que você não vem treinar, né? Na época eu tinha 46 anos de idade. E aí eu falei, mas velho, pode jogar? Ele falou, ó, se eu tiver vontade, vamos embora. E eu fui aprender o esporte com 46 anos de idade. Joguei agora até o 51. Estou com 52. E, né, gordo. E vocês estavam me dizendo que no Guinness o recorde é um senhor de 99 anos que chegou a jogar ali uma partida. É, com certeza, né? É um esporte muito solidário, né? Bastante democrático, né? Sim. Legal. Pelo jeito vocês têm bastante fãs aí, porque eu estou recebendo várias perguntas aqui. Uma até pro Eud, se der pra ele responder, senão... Eud, você tem vontade de voltar ao campo? Pode entrar aí, Eud. Vamos, participa aí. Vontade tem de sobra, né? Vontade tem de sobra, mas eu não sei. Quem sabe? Disposição física, é esse que é o problema, né? O lance é o seguinte, é treinar, né, cara? Treinar. Como você disse, Daniel John, 47 anos e foi campeão paulista de rugby. Sim. Entendeu? É ter vontade. Isso é o que mais importa. Inclusive, também estou recebendo essa pergunta pro Daniel John. Você acredita que o Rio Preto Rugby possa ser campeão esse ano? É... Campeão... É um desejo muito gostoso, né? Queria todo mundo quer, né? A realidade é que, como eu mencionei, tem times bem estruturados, né? Que tem um patrocínio bem maior que o nosso e atletas e comissão técnicas vivem do esporte, né? E a gente ainda tem que pagar pra jogar, né? E pagar pra ser técnico e coisas. Então, a gente ainda não se acha que está no nível de ser campeão ainda, mas acreditamos que conseguimos ficar na elite, né? Que já é um passo enorme, né? A gente começou praticamente na Série E, aí, quando o Dani mencionou, e vem subindo a cada ano, né? E agora a gente está disputando com a Série A e a possibilidade de permanecer é muito grande. Então, isso já é uma vitória muito grande pra nós e acredito que isso também vai despertar interesse, né? Do público de nos apoiar e de muitas outras pessoas virem jogar. E, como já dissemos, né? Tendo vontade, bora lá! Ali no Tangará, qual que é a rotina de treino? Vocês têm uma data fixa, assim? Todo sábado, todo domingo? Como que é? Então, nós temos treino de quarta-feira, às 19h30, né? Hoje à noite nós temos o treino e de sábado às 16h, das 16h às 18h, nós temos o treino ali no Estoril, né? E aí é aberto pra quem quiser. A gente hoje não está com um time juvenil, mas esse é algo que está batendo muito forte, né? A necessidade de investir na próxima geração de jogadores, né? Tem, como eu, de ir com outros aí, já estão com 30 e alguma coisa e já estão sentindo o peso da idade chegar. Então, a gente precisa investir aí nos mais novos, né? Pra dar continuidade. Vocês disseram que qualquer um pode, tal, gordo, magro, enfim, mas eu imagino que tem uma certa preparação aí, uma academia, uma musculação, uma alimentação ou não? É do jeito que der, vai. Pra competir de alto nível, né? A gente está no Campeonato Paulista, como o Dani falou, temos o desejo de ganhar, queremos ganhar, essa vontade está em cada um de nós. Eu acho que o rugby é um esporte extremamente competitivo. Todos que estão ali, a gente joga pra dar o melhor. Porém, a gente está num campeonato aí que tem times muitos mais velhos que a gente, então a gente tem esse respeito também. Só que, cara, é isso, é começar a treinar, vir. A gente tem, eu vou deixar o Instagram do Rio Preto Rugby, quem quiser acessar lá pode entrar em contato, a gente passa os horários de treino. Junto com o treino de sábado e de quarta, a gente tem os nossos coaches que vão te indicar treino físico, academia. Eu, particularmente, tenho uma rotina de treino fora campo. Acredito que vários atletas ali também têm, pra conseguir um condicionamento físico, pra conseguir uma melhoria física, pra estar melhor em campo. Porque a gente quer sempre o resultado melhor. A gente quer dar o 100% dentro de campo, 200% dentro de campo, sempre, entendeu? Muito bom. Estou recebendo aqui como fazer para patrocinar o time. Acho que é só entrar em contato aí com vocês, né? Pelo Instagram, eu acho, o Facebook, Rio Preto Rugby, você vai achar a gente ali. Vocês estão abertos pra patrocínio. Opa, com certeza. O Eudão faz falta, estão mandando aqui também. Faz muita falta. Deixa eu tirar uma dúvida. As principais jogadas, como é que funciona? É gol? Quantos pontos cada gol? Quais são as principais jogadas? E tem o Y ali também, igual ao futebol americano, né? Então, o futebol americano é o touchdown, né? No rugby, a gente chama a pontuação principal de try, que é tentativa em português, mas a gente usa o inglês mesmo. Vale cinco pontos. E aí, depois do try, você tem a oportunidade do ponto extra, que são mais dois pontos. Que é o H. E é o chute no Y. Só que no rugby é o H. No futebol americano é o Y. Então, esses são dois principais. E quando tem penal também, se a gente estiver perto ali para chutar a bola, a gente pode chutar no H e aí valem três pontos, né? Então, esses são os nossos objetivos. Como time, muitas das vezes a gente prefere chutar e ganhar os três pontos do que correr o risco de não conseguir fazer os cinco. Então, a gente, nesse último jogo que a gente teve contra o Tucanos, as primeiras duas pontuações nossas foram a partir do penal, né? Convertido pelo Boquinha, né? O penal como que é? É um pênalti mesmo? É, às vezes é um offside, né? Que alguém está adiantado da linha, né? Que pode ter. E esse é um dos penais. Às vezes, o taclear acima do ombro, né? Perto do pescoço. Isso é penal. Então, aí você pode ou chutar para o H ou você pode chutar para a lateral e ficar com a posse ou você pode fazer um free kick, que é simplesmente bater e correr, né? Bater com o pé, pegar e correr para frente. Então, geralmente você tem essas opções quando tem um penal assim. O rugby, ele é um esporte bem... O árbitro, o jogo, eles querem que o jogo flui. Então, qualquer decisão ou opção que seja considerado anti-jogo, que seria um jogador impedido, derrubar essa bola para frente, obstrução, ou um tackle para cima da altura do mamilo, aqui para cima do peito, já é considerado um tackle alto, atitude anti-jogo, qualquer coisa do tipo a gente considera um penal. O jogo geralmente é parado, o árbitro vem, ele vai dar a punição que ele quiser, a advertência ou então pedir para o time que... Tem expulsão, cartão, esse tipo de coisa? Tem, tem. O rugby, ele é bem severo nessa questão. Você vai tomar um cartão amarelo, se caso é necessário, você vai ficar 10 minutos fora do campo e se você tomar um vermelho, você é expulso do jogo e pega um gancho ainda para o próximo jogo. Só que é algo extremamente raro de acontecer, porque a disciplina, o respeito no rugby rola muito. Então, eu não quero prejudicar, eu não quero machucar, eu não quero prejudicar de forma nenhuma a partida, o jogo. Então, eu não vou ter uma atitude incorreta, eu não vou ter uma atitude legal. O rugby é muito legal nisso, muito legal nesse flare play, nessas questões. Inclusive, na história do Rio Preto Rugby, nós tivemos apenas um cartão vermelho até hoje. Até hoje. Então, não vou falar quem foi o infrator. O autor da proeza. Mas a gente preza muito por isso. No futebol americano, a gente tem aquele lance do touchdown, que eu não sei o nome do jogador, ele sai correndo, vai driblando de corpo e chega no fundo. No rugby, tem isso também? E tem a tentativa de derrubar, agarrar, voar em perna, dar tranco? Ou não? É outro tipo de defesa? É, no rugby, a gente não tem um jogador específico, né? Que pode correr com a bola. Qualquer um dos 15 pode correr. Claro que você, geralmente, tenta levar a bola para os caras mais rápidos, né? Sim. Nós, que somos mais pesados, a gente pontua, mas é, geralmente, quando está mais na frente ali, né? A gente não sai correndo. No toque de bola. A não ser que o Dani costa. O Dani consegue correr um pouquinho mais e carregar os caras com ele, né? Mas, na parte de defesa, nós temos o tackle, igual tem no futebol americano, só que, diferente do futebol americano, nós temos que preservar o outro atleta. Então, nós temos que fechar as mãos atrás do outro atleta e cair junto, agarrado, para ninguém se machucar. Onde, no futebol americano, você pode bater e o cara cai, sem... Dá um tranco ali? Sem... É. Eles dão um tranco, sem essa questão de preocupação com o bem-estar do amigo. Para roubar a bola, tem um tempo que o time está com a bola, tem, que nem no basquete, não pode pingar, depois que pingou, não, fica o tempo que quiser. Como é que funciona essa... Então, enquanto a gente conseguir manter a bola na mão, a gente pode ficar o jogo inteiro com a bola na mão, né? Claro que o objetivo é fazer o try, então, a gente... A gente tem a ideia de preservar a posse de bola, né? Então, temos tentado conversar bastante com os jogadores, olhar onde a gente está no campo e, às vezes, evitar o passe para a gente poder preservar a bola na nossa posse o mais tempo possível. se o jogador soltar a bola, né? Está com ela e soltar para a frente dele, é um penal. E aí, é onde é formado o scrum. O scrum é onde entra oito jogadores de cada time, né? E eles se fecham aqui e, né? A primeira linha são os gordos, né? Somos nós mais fortes. Aí... Os tanques. Os tanques. A segunda linha, geralmente, os jogadores altos, né? E tem os dois asas, que são jogadores mais rápidos, mais fortes também. E aí tem o oitavo, que, geralmente, é um cara muito forte que vem empurrando por trás, né? Que hoje é jogado pelo Christian. O Christian é o presidente do nosso time e, por muito tempo, ele foi o capitão, mas agora está nessa posição de... na presidência. Bacana. Um abraço para o Christian, né? Legal. Um abraço a todos aí que estão acompanhando a gente. Para finalizar, se vocês quiserem falar alguma coisa, o tempo, quantos tempos são e quanto que é cada tempo? São dois tempos de 40 minutos, totalizando 80 jogados. Porém, o árbitro, ele pode parar esse tempo para tomar alguma decisão para consultar o Bandeira, igual o VAR, que a gente comentou mais cedo. O rugby, basicamente, são dois times de 15 atletas para cada lado. o principal intuito nosso é valorizar a posse de bola e campo. Então, quanto mais a gente ganhar campo, quanto mais a gente avançar, melhor é para a gente. O ponto ação, o chute, são consequências. Então, o rugby, ele trabalha bastante essas estratégias, esse trabalho em equipe. Todo mundo vai atacar junto, todo mundo vai defender junto. É, até porque não poder lançar, todo mundo tem que ir em uma muralha. Linha de ataque, geralmente é na diagonal para os passes serem realizados para trás e a linha de defesa é literalmente uma parede. A gente vai fazer uma linha com a intenção de, a hora que for fazer esse movimento de derrubada, esse tackle, de preferência, dar um tackle positivo. Então, a gente defendendo, a gente consegue ganhar campo. Em questão de posse de bola, em qualquer momento do jogo, a bola pode ser invertida, pode perder essa bola. Se o jogador vacilar, você pode tirar essa bola. Se ela cair no chão, não para o jogo. Toda vez que a bola vai para o chão com o jogador, formam uma linha de impedimento, que a gente chama, igual no futebol. Então, o jogador que está ali no chão, o pé dele se torna o último impedimento. Então, todos os atletas do time de defesa, que é o cara que caiu, tem que ficar para trás dessa bola, para trás desse pé do jogador. E o time de ataque é a mesma coisa. Quando o jogador vai para o chão, todo time de ataque tem que ficar para trás da bola, no caso dele, no campo dele. E se torna um portal ali. Então, você só pode pegar essa bola, você só pode entrar para roubar, pegar, pescar, ou fazer até um passe por onde a bola e o jogador estão ali. É o que a gente chama de huck. Você vai ver, às vezes, os caras fazendo a casinha, tampando o huck, os caras brigando, batendo ali para tentar passar por cima. Tem disputas de bola parada, que seria um penal, que seria o scrum. Então, a gente vai formar ali, o juiz vai parar, introduzir a bola e o scrum vai disputar essa bola para decidir quem fica com a posse. Lateral também é uma experiência bem diferente, porque a gente faz o que a gente chama de elevadores. Então, a bola saiu para a lateral por algum motivo, a gente vai cobrar essa lateral com dois elevadores subindo um de cada lado do time, um de cada time, no caso, e vai ter uma disputa de bola no ar. Então, o rugby, todo momento que tem uma disputa de bola, alguma coisa do tipo, ele coloca os dois times para disputar, os dois times têm as mesmas chances, os dois times podem ganhar. Então, é o tempo todo essa inversão de bola. Por isso, valorizar tanto a bola, valorizar tanto o campo. A gente brinca até, a bola é nosso filho, é nosso bebê. Você não vai deixar ele cair, você não vai jogar ele para trás, você não vai derrubar ele. Você vai cuidar dele ali até passar para o outro jogador. Bacana, gente. Quero agradecer o Daniel Martins, o Daniel John Swedberg por ensinar um pouquinho do rugby. Eu aprendi um pouquinho, como vocês viram, eu não sabia nada de rugby. Quero agradecer, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fique à vontade. A gente que agradece, né? A gente é apaixonado por esse esporte e a gente quer que todos conheçam e ficam apaixonados e prontos aí para torcer para a gente, prontos para vir jogar com a gente, né? E quem sabe patrocinar a gente também. O próximo jogo pelo Paulista é dia 11 de junho em São Carlos, fora. 11 de junho, um sábado, né? Isso. Eu queria tentar também convidar todo mundo para assistir os nossos jogos. A gente está com um trabalho social de portaria solidária, então a gente está arrecadando ali quilos de alimento. O último jogo aqui em casa a gente conseguiu arrecadar 80 quilos de alimento, que foi levado, convertido, né? Projeto Maquininha, já um trabalho que a gente tem há um tempo. O rugby, ele é muito unido nessa parte social, até por isso que a gente precisa de patrocinadores, a gente precisa de colaboradores, a gente precisa de torcida, a gente precisa de atleta. Mais uma vez eu falo que o Rio Preto Rugby, tanto o Instagram quanto o Facebook, está aberto para receber visita, amigos, quem quiser conhecer um pouquinho do esporte, de querer acompanhar a gente, até pela portaria solidária, cara, vai lá, assiste o jogo, influencia a torcida. O último jogo, acho que a gente teve um espetáculo aqui em Rio Preto, né? Foi lindo ver a galera vindo, conseguimos arrecadar bastante alimento. Então, a gente trabalha toda essa causa social, isso é muito importante para o esporte, não só acontecer, como ele desenvolver e crescer na cidade. Queremos isso, queremos esse espírito rugby crescendo aqui dentro de Rio Preto. Bacana, senhores, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo time, que eu já estive uma vez lá assistindo, vamos ver se eu vou de novo aí, o eu de sempre chamando. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.